Fala galera! Meu nome é Alexandre Kizzi e hoje esse podcast está para lá de especial, porque eu quero apresentar nele meu mais novo lançamento, um DVD chamado Photoshop, o tratamento profissional. Nele eu vou abordar diversas técnicas diferentes para que você consiga pegar uma imagem e transformar ela naquelas imagens incríveis, aquelas imagens maravilhosas que a gente vê por aí. Mas é claro que tudo isso sendo feito com uma velocidade extremamente alta, afinal de contas a cada dia que passa somos cobrados por mais produtividade. Mas para que isso aconteça você tem que entender por exemplo como é que uma imagem é composta, quais são os comandos e as funcionalidades de cada um desses comandos, para que você a hora que olhar uma imagem já saiba exatamente o que fazer com ela. Então, está preparado? Deixa eu apresentar um pouquinho do que eu estou falando para você agora. Então, uma vez aberto o Photoshop, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte, toda vez que você tem uma imagem, existem três áreas sendo colocadas dentro delas. Existem as áreas claras, os meios tons e as áreas escuros. Algumas ferramentas do Photoshop já selecionam isso para você automaticamente. Por exemplo, no menu Select eu tenho uma opção chamada Color Range. Dentro dele você vai perceber que eu posso selecionar cores como vermelho, amarelo, verde, cian, azul ou magenta. Mas eu também posso selecionar áreas como Highlights, Midtones e Shadows. Então, esse conceito é um conceito extremamente importante, porque é a partir dele que você vai saber como analisar as áreas claras, que nesse caso estão representadas pela área vermelha, como analisar as áreas escuras, que são as baixas luzes, representadas pelas áreas em azul, e depois disso as áreas verdes, representando a parte de meio tom. Isso é muito importante, porque somente com essa compreensão você vai saber como cada comando trabalha na imagem. E muitas vezes fica aquela dúvida, tá, e aí, que comando que eu vou utilizar? Por onde eu vou começar? Eu vou trabalhar com Levels, vou trabalhar com Brilho e Contraste, eu vou trabalhar com Curvas. Isso, normalmente, é uma dúvida frequente para os usuários. E nesse projeto, eu explico exatamente como funciona cada uma dessas ferramentas, para que você possa simplesmente escolher o comando ideal e já fazer um tratamento super impactante. Dá uma olhada nesse exemplo. Eu tenho essa imagem aqui, olha, que ela está um pouco lavada. À primeira vista, até parece que está interessante, mas fica na dúvida, pô, posso ter mais ou não da imagem? Eu vou começar utilizando um comando super simples. Por exemplo, tem um comando no Photoshop chamado Brilho e Contraste. Se eu abrir esse cara, eu posso aumentar o contraste da foto, olha como ela vai crescendo, vai ficando mais interessante. Se eu vier para o brilho, eu posso controlar a luminosidade, deixando ela um pouquinho melhor também. Clico em OK, olha a diferença que eu tenho. Antes e depois. Antes e depois. Viu como a imagem cresceu? Viu como ficou sensacional? Esse comando, ele é muito bom. Só que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. Pô, será que esse comando realmente vai resolver tudo que eu quero? Não vai? Será que ele vai atender uma necessidade específica? Agora, a grande verdade é, você tem que entender o que o comando de contraste está fazendo e o que o brilho está fazendo também. Então, aqui você viu uma aplicação rápida. Se eu preciso fazer um ajuste, esse comando é sensacional. Mas ele ainda também pode ser aplicado em vários outros locais e várias outras situações. Então, por exemplo, imagina assim, acabei a foto, preciso fazer um ajuste fino? Brilho e contraste é o cara. Dá uma olhada nessa imagem como ele faz uma diferença grande. Tenho aqui um prato com a refeição toda bonitinha, a foto está super legal. Se eu entro no comando de brilho e contraste e faço um ajuste rápido, olha, aumentei 20 o contraste, notem, foi um ajuste sutil, mas a imagem cresceu pra caramba. Então, é isso que eu quero que você compreenda dentro desse conteúdo. Saber em que momento, opa, vou usar o brilho e contraste no início, vou usar o brilho e contraste no final. De que forma ele pode agregar valor pra mim. E isso faz muita diferença. Pode ver, nessa pequena dica que eu estou passando aqui, a coisa já começou a se transformar. Tenho certeza que você está olhando pro Photoshop já, opa, peraí, quantas vezes eu fui no comando de levels, de curvas, tentei lá ficar brincando na foto, pô, o Ale foi lá, só com brilho e contraste já resolveu? É, só com brilho e contraste, nesse caso, eu já resolvi. Agora, imagina o que eu posso fazer com levels. Tá pensando? Então, dá uma olhada, eu tenho um exemplo com ele também. Minha imagem já está aberta no aplicativo, tem uma invasãozinha meio chatinha, o que eu faço? Eu abro o comando de levels. Notem que ele tem três sliders. Um slider claro, um slider de meio tom e outro escuro. Ele também tem três contagotas, um claro, meio tom e um escuro. E a grande dúvida das pessoas é, poxa, como é que eu vou usar esse contagotas? E a sacada é que cada contagotas deve clicar em uma parte da imagem. Ora, na área clara, meio tom e escura. Como eu expliquei da composição da imagem, lá na frente, lembra? Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou clicar uma vez na área clara, vou clicar uma vez na área escura, e por fim vou pegar uma área neutra e vou clicar em cima dela também. Notem, minha imagem já cresceu, já ficou mais interessante nesse momento. Se eu entro num comando como o Ruiz Saturation, só para fazer um ajuste fino, então Image, Adjustment, Ruiz Saturation, eu posso saturar um pouquinho mais essa foto. Olha como ela já ganhou. Então, no primeiro comando, o que eu fiz? Eu tirei a invasão de cores, e depois dessa invasão eliminada, eu fui lá e aumentei a saturação. Então, eu trouxe a vivacidade para a foto. Vamos ver o antes e o depois desse caso? Esse é o antes, esse é o depois. Notem, uma foto extremamente vistosa, bonita pra caramba, e claro, muito rápido. Ou seja, o que eu estou buscando aqui é produtividade. E o que eu quero que você consiga, a partir do momento que você compreender esse conceito, é que você abra uma foto e já escolha. Pô, eu quero que esse comando seja trabalhado primeiro, eu quero trabalhar esse comando na sequência. Ou seja, qual é o reflexo disso? Isso, imagens com altíssima qualidade, mas num tempo de produção extremamente pequeno, tornando você mais eficiente e produtivo. Eu tenho aqui uma outra imagem, agora tom de pele, que é um assunto extremamente polêmico. Tenho certeza que você já sofreu um pouquinho fazendo tom de pele. Poxa, qual comando eu vou entrar, qual tipo de ajuste eu vou fazer, ou qual é o equilíbrio ideal entre as cores, cian, magenta, amarelo e preto, ou mesmo RGB? Nesse caso, eu prefiro trabalhar com curvas, que é um comando extremamente eficaz. E quando eu venho no meu arquivo, como é que eu posso fazer o ajuste? Image, Adjustment, entro na partezinha de curvas, e uma vez que esse comando de curvas está aberto, notem, eu posso controlar propriedades dentro da cor do cian, onde eu vou tirando essa invasão de cores. Vou pegar, por exemplo, magenta, e falar, olha, eu quero um pouquinho mais de magenta. Venho na parte do amarelo, intensifico um pouquinho mais ele, já tem um ganho fantástico. No final, se eu entrar na composição, cian, magenta, amarelo e preto, eu ainda posso fazer um ajustezinho, olha, de contraste. O claro um pouquinho mais claro, o escuro um pouquinho mais escuro, para que essa foto ganhe um pouquinho mais de informação. Eu tenho aqui, olha, o antes e o depois. Vou aplicar o comando. Olha a diferença da imagem. A invasão de cores que eu tinha antes, e agora a transição. Olha como essa pele está incrível. A tonalidade ficou muito boa. E utilizando o comando de curvas. Gostou do que você viu até agora? Pode ver, é um conteúdo extremamente interessante. Agora imagina o quanto você vai aprender dentro do DVD Photoshop, o tratamento profissional. Nele, são mais de duas horas de conteúdo, divididos em 36 capítulos. E acompanha o DVD 40 imagens. É isso mesmo. Cada um dos exercícios que eu faço, você vai poder entrar na pastinha de extras, abrir a imagem e trabalhar junto comigo. Ou seja, aquilo que eu estou explicando, você vai sentir na prática como é que funciona. E tirar as suas próprias conclusões. E aproveite que agora, durante o pré-lançamento, você ainda pode comprar este DVD com frete grátis. É isso mesmo. O pessoal do Fotopro pirou. Então é assim, você entra lá no site da loja, loja.fotopro.com.br, aproveita para comprar o seu produto nesse momento, e ele vai chegar na sua casa com frete grátis. É muito conhecimento, só para você ficar cada vez melhor no Photoshop. Beleza? Então essa é a dica. Para continuar sabendo tudo o que acontece no universo de Photoshop, você já sabe. Fotopro.com.br Ou me acompanhe pelo Twitter ou Facebook. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho